E vou dar um shake de acabar com esta felicidade Agora que eles vão brigar Cadê o meu biscoito? Você comeu seu biscoito Eu deixei aqui, vocês viram? Olha, Lucas, ele que tá por trás de tudo isso Agora esse face vai se dar mal Ai, ai, o que é isso? Fala, pessoal Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da... Família Rocha Eu sou a Rafaela Eu sou o Lucas Eu sou o Thiago E para tudo, todo mundo fica junto Porque nós somos uma família feliz, gente A Manu tá dormindo Te amo A Manuzinha tá dormindo, ela acabou de dormir Aí eu preparei ela todinha pra gravar, mas ela dormiu, né, gente? O soninho é importante E por que nós estamos gravando hoje aqui? Por quê? 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 Não sei o porquê Porque eu quero brincar com vocês Ah, mas você tá sempre brincando É Tudo aqui é diversão Então, eu vou ensinar pra Lucas hoje uma cantiga Que é da minha época, tá, gente? Que não é uma época muito, assim... Muito antiga Muito antiga, né? Não é muito antiga, não Anos atrás Que é Fui no Tororó Você já ouviu essa música, Lucas? Mas você é velho, hein? Você não conhece, não? Fui no Tororó? Ah, que assim Fui no Tororó, bebei água não, achei Ah, tá, tá Conhece? Conheço, conheço Então vamos fazer uma roda, gente Porque o Lucas gosta de brincar de roda Ué, parece uma perereca garrada Vamos lá Fui no Tororó Fui no Tororó, bebei água não, achei Achei, achei Achei pela morena Aqui no Tororó, deixei Aproveita a minha gente Essa noite não é roda Se não dormir agora Dormirá de madrugada Ô, Mari É assim É assim? É assim Agora vem pro porto Morto Vivo 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 Ah, que engraçado Esta família Está muito feliz E vou dar um jeito de acabar Com esta felicidade Ai, mas vai ter uma fominha, né? Fome? Vocês querem biscoito? Não, eu quero brincar mais Ah, você não gosta de brincar Eu quero só brincar Não se a gente come, não Já tem Vou pegar um biscoitinho E depois a gente brinca mais, tá? Tá A gente vai pegar um biscoitinho de chocolate Porque a gente já jantou Então agora é hora da sobremesa E eu vou mostrar pra vocês o esconderijo secreto do biscoito Onde que é o esconderijo secreto? Olha o esconderijo secreto Opa, tem mais, hein? Senta aí, vai mamãe dar Vem cá, vem cá, vem cá Biscoito Eu primeiro Eu primeiro Um pra Lucas O biscoito pra mim Estão quieto Pega, filho Um pro papai Um só? É Só umzinho E um pra mim, ué, gente Tá muito bom, né? Acabaram de jantar E querem mais Mamãe Oi Eu posso beber um copo de água? Isso aqui é água? Sim Pô, pode nem comer um biscoito Eu vou lá buscar água, tá? Tá Agora que eles vão brigar Ai, agora sim eu vou comer o meu biscoitinho, né? Toma essa aguinha E vou comer o meu biscoitinho Cadê o meu biscoito? Ué, o meu tá aqui O de Lucas também O seu tava Você comeu já, né? Você já comeu Eu não comi, eu deixei aqui Não, você comeu Não, eu deixei aqui E eu fui lá pegar água pra Lucas Olha lá, tá bebendo água? Então, tá bebendo água Nós estamos com o nosso aqui E você comeu o seu biscoito Não Não tem como, gente Eu deixei aqui, vocês viram Não, você comeu Eu deixei ele aqui, tá até sujo Você quer comer mais do que a gente Tá falando que deixou Mas você comeu Eu não comi Comendo sim, não tá ali comendo Lucas, como que você faz isso com a sua mãe? Você comeu meu biscoito? Eu não Eu não tô acreditando nisso não, gente Foi você que comeu Eu lavo, passo, cozinho Dou biscoito Ainda come meu biscoito Eu acho que você tem que ser verdadeiro Se você quiser mais biscoito Tem mais biscoito ali Você vai e pega Mas não fui eu, cara Agora tá comendo e falando que foi a gente Já sai aí Não, não fui eu Vocês tão me trolando Satanás com a minha cara Não, não Filho Você comeu meu biscoito Eu não comeu Não Tem certeza? Tenho Então quem comeu meu biscoito? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui Quer saber de uma coisa? Eu vou estudar Ah, vai Vai estudar Porque eu não comi mesmo Eu vou estudar Cadê minha borracha, gente? Ah, minha borracha tá lá em cima Vamos lá pegar minha borracha, hein, pessoal Ah, minha borracha tá lá em cima Gente, eu não achei minha borracha Ah O que vocês fizeram com o meu caderno? Com meus estudos? Eu não tô acreditando numa coisa dessa Olha o que eles fizeram com o meu caderno Tudo amassado O meu estudo Que eu tava Levei três horas pra fazer uma continha Olha aqui Vocês rasgaram o meu caderno? O que vocês fizeram com a minha matemática? Eu não estraguei Não Você estragou com a nossa mãe? Foi você Eu não Eu não Como é que você sabe o que foi, gente? A gente tava aqui brincando Mas olha só Só tem vocês dois aqui A Manu tá dormindo Quem foi que rasgou o meu caderno? Eu não tô acreditando nisso, pessoal Olha Comeram o meu biscoito E ainda por cima rasgaram o meu caderno Vocês são muito cara de pau Olha só Você está acusando sem provas Tá? Você tá dizendo que eu comi o seu biscoito Lucas também Você tá dizendo que nós rasgamos o seu caderno Nós estamos o tempo todo aqui no sofá brincando, conversando E você vem dizendo que nós é que estamos fazendo isso tudo Eu não quero saber Vocês estão me decepcionando demais Primeiro foi o meu biscoito E agora o meu caderno Eu já falei Eu não quero mais saber disso Não foi a gente Não quero mais saber disso Não quero mais saber disso Eu não sei por que eles estão fazendo isso Eles nunca fizeram isso antes Papai, não fomos nós que comemos biscoito da mamãe Pois é, e nem rasgamos o caderno da sua mãe É, porque ela tá achando que é gente Mas quem será que fez isso, hein? Isso pode ser um personagem Será? Será? Acho que não Acho que não também Vamos subir, vamos lá pro quarto, vamos? É, vamos Olha, Lucas, eu não tô entendendo nada que tá acontecendo aqui nessa casa Cada uma história que tá acontecendo Olha, eu tô ficando cansado Eu não fiz nada, você também não fez nada Mas sua mãe tá teimando que foi a gente Lucas, olha quem tá ali Vem cá ver Olha, Lucas, é o Face Ele que tá por trás de tudo isso Olha na mão dele, Lucas Tem um biscoito e tem uma folha de caderno Foi ele que aprontou isso com a sua mãe Ele tava querendo que eu e a sua mãe brigássemos E ele conseguiu, Lucas Ele tá comemorando Olha, Lucas, o Face é terrível Olha só, pra onde ele tá indo? Olha, ele tá entrando Ele tá vindo aqui pra dentro de casa, filho Nossa, nós descobrimos tudo Filho Nós descobrimos que foi o Face Vamos descer e vamos lá contar pra sua mãe Que ele que tá por trás disso tudo Vamos Vamos Acredito É o Face Foi o Face Rafaela, Rafaela, Rafaela Rafaela Desculpa também por ter falado com você de uma maneira assim agressiva Será que ele tá aqui ainda? Ele deve estar aqui Com certeza ele deve estar aqui Eu vi ele entrando aqui na porta Sério? Ele tava querendo entrar aqui em casa Ele deve estar rondando a nossa casa ainda Já sei Tive uma ideia Peraí Meus amores Me perdoa Eu desconfiei de vocês Mas eu tinha certeza que foram vocês Que comeu meu biscoito E que rasgou meu estudo Mas eu vou dar um jeito nesse Face Eu trouxe todas as pimentas mais picantes Que tem aqui na nossa casa E eu vou colocar aqui Pro Face pegar Agora esse Face vai se dar mal Peraí filho Eu vou pegar água pra você Ai, ai, olha o que é isso Pimenta, pimenta, pimenta Eles me trunaram Eles colocaram pimenta nesse biscoito Tardando muito, tardando muito Família Rocha Vocês me pagam Ele comeu tudo Me deu mal Pimenta, tô tardinha Conseguiu Foi fora Bom, pessoal O Face quase conseguiu nos trolar Mas ainda bem que Thiago e Lucas Descobriram toda a armação dele, né? Verdade Conseguimos descobrir E demos pimenta para esse Face Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo Se você gostou Deixa seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Até Eu descobri Eu descobri o que o Face é do Mau Mas de muito tempo Até E estou gravando E até... Tchau E at Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri